Nós vamos mostrar que esta relação para números complexos quaisquer, A e B, é válida quando o módulo de A é igual a 1 ou quando o módulo de B é igual a 1. Então, inicialmente, vamos supor que o módulo de A é igual a 1 e o módulo de B é diferente de 1. Bom, nós sabemos que o módulo de A menos B, vamos usar esta expressão inicialmente ao quadrado, e isto é A menos B vezes o complexo conjugado desta expressão. Isto aqui é A barra mais B, B barra, menos B, A barra, e aqui menos, vamos escrever A barra ou A, B barra. Ou seja, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado, e este termo aqui nós já vimos em um vídeo anterior, que é duas vezes a parte real de A barra vezes B. Usando a hipótese de que módulo de A é igual a 1, esta expressão pode ser reescrita como 1 mais módulo de B ao quadrado, menos duas vezes a parte real de A barra vezes B. Calculemos agora o módulo do denominador, ou seja, módulo de 1 menos A barra B é igual a, usando a definição, vamos calcular ao quadrado, 1 menos A barra B vezes 1 menos A B barra, que é igual a 1 menos A B barra, menos A barra B, e agora mais A barra B vezes A B barra. mais módulo de A ao quadrado vezes módulo de B ao quadrado. Por hipótese, módulo de A é igual a 1. Então, isto aqui, na verdade, é 1 mais módulo de B ao quadrado, menos este termo aqui, que é simplesmente duas vezes a parte real de A barra B. ou seja, numerador e denominador são, de fato, iguais. Ou seja, módulo de A menos B ao quadrado é igual a módulo de 1 menos A barra B ao quadrado, se módulo de A é igual a 1. É claro que o valor do módulo é sempre positivo, de modo que nós podemos dispensar este quadrado que está aqui. Nós notamos ainda que A e B são necessariamente diferentes, porque se o módulo de A é igual a 1 e o módulo de B não é igual a 1, estes dois números não podem ser iguais. Portanto, estes números que estão aqui sempre serão diferentes de zero. Então, eu posso também escrever A menos B módulo dividido por módulo de 1 menos A barra B é igual a 1 se módulo de A é igual a 1. Bom, o segundo caso é aquele em que o módulo de B é igual a 1 e módulo de A é diferente de 1. Então, nós vamos usar as expressões que nós calculamos anteriormente, ou seja, módulo de A menos B é igual a módulo de A ao quadrado vamos usar aqui a expressão quadrado mais módulo de A ao quadrado mais módulo de A ao quadrado menos 2 vezes a parte real de A barra vezes B isto é igual a módulo de A ao quadrado mais 1 menos 2 vezes a parte real e A barra vezes B Calculemos agora o denominador então, módulo de 1 menos A barra B ao quadrado é igual a nós já calculamos aqui vai ficar 1 menos 2 vezes a parte real de A barra B agora, mais módulo de A ao quadrado vezes módulo de B ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é 1 então, fica aqui somente módulo de A ao quadrado ou seja, numerador e denominador são realmente iguais então, A menos B é igual ao módulo de A menos B igual ao módulo de A menos A barra B se módulo de B é igual a 1 como nós estamos supondo que o módulo de A é diferente de 1 então, certamente estas quantidades que estão aqui nunca serão zero ou seja, se módulo de A é diferente de 1 vamos supor aqui também nós devemos ser cuidadosos e escrever o módulo de B diferente de 1 então, nós temos módulo de A menos B dividido por módulo de 1 menos A vezes B igual a 1 nós poderíamos ainda nos perguntar em um terceiro caso o que acontece quando o módulo de A é igual ao módulo de B igual a 1 bom, então aqui nós temos módulo de A menos B ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado ou seja, 2 menos 2 vezes a parte real de A barra vezes B que é igual como nós podemos ver desta fórmula aqui, por exemplo a módulo de 1 menos A barra B ao quadrado se nós quisermos escrever isto como uma razão módulo de A menos B dividido pelo módulo de 1 menos A barra B igual a 1 nós temos que impor a condição de que A é diferente de B além da condição módulo de A igual a módulo de B igual a 1 isto aqui implica que certamente este denominador aqui é diferente de 0 e este numerador aqui também é diferente de 0 a módulo de A